Baiana, cê me bagunçou Pirei em tua cor Na gordo, a guia Teu riso é holodum, a tocado pelo Dia de Fema Dão boa alegria E aí gente, tudo bom? A gente já vai começar hoje o vídeo, na verdade Fazendo ainda um produtorial sem introdução nenhuma Então aproveita e já deixa seu like aqui Já se inscreve no canal se você é novo por aqui E é o seguinte Eu já estava com saudade de gravar com esse fundinho mais escuro Não sei se vocês preferem assim Ou tudo claro Escreve aqui embaixo pra eu saber o que vocês preferem E como eu não estava com saudade eu resolvi fazer assim hoje Outra coisa que eu vou falar pra vocês A gente começa esse vídeo aqui A minha sobrancelha está mamou De macaco Cês ignoram ela, tá? Obrigada Gente, eu já falei dela aqui Há muito tempo atrás eu me inspirava muito, muito, muito As maquiagens de Juliana Balduino Uma maquiadora incrível, maravilhosa E ela sempre Pra mim ela sempre foi uma referência de delineado Gateado pro canto interno também Não só pra fora Só que eu sei que é um delineado Essa parte aqui é um delineado chato de fazer Que nem sempre fica tão perfeitinho Então eu fiquei matutando o que eu posso fazer Pra facilitar pra vocês essa técnica E aí eu descobri uma coisa Que dojo Então eu vou passar isso pra vocês hoje Pra vocês fazerem esse tipo de delineado interno Que aumenta muito o olho A única coisa que vocês vão precisar É de um queijinho Uma esponja queijinho Se vocês não tiverem Não souberam onde comprar Na minha parceira Arroba a loja Produtos 25 de Março Vou escrever aqui como é que vocês acham lá no Instagram Vende o kitzinho Uma pizzazinha assim Toda cortadinha em queijinho Tá? Então é isso O delineador que eu vou usar Nesse tutorial É o da Contém 1 grama O delineador em pasta É o preto intenso E a primeira coisa que eu vou fazer É simplesmente fazer O nosso O delineado Do Da Da linha do cílio Esse espelho, gente Que todo mundo me perguntou De onde Onde eu comprei ele Também na nossa parceira Loja Produtos 25 de Março Tá? Ele é lindo Agora eu vou fazer a parte de fora Do gatinho Isa, como é que faz um gatinho perfeito? Gente, é prática Eu sei que é uma resposta super clichê Mas infelizmente é a única Que eu posso dar pra você O que eu faço pra fazer meu gatinho? Eu nunca sigo a linha da sobrancelha Porque eu acho que fica Periga ficar muito alto Então eu sempre Imagino Um pincelzinho abaixo da sobrancelha E aí eu venho E simplesmente traço Tento traçar uma linha reta Sem respirar de verdade Eu não respiro pra fazer isso É muito importante Você segurar e fazer a aspiração Nessa hora Depois que você já fez A sua linha reta Eu simplesmente ligo ela Pro meu delineado E pinto O espaço que ficou sem nada E aí se eu quiser ir aumentando Eu já tenho a base Pelo menos Fica bem mais fácil Pronto Agora vem o grande truque Que eu acho que Como eu já mostrei pra vocês Vocês devem imaginar Mais ou menos Como é que faz Eu simplesmente Vou encostar o meu queijinho Deixa eu olhar aqui Na direção que eu quero Do meu gatinho Quando eu acho É como se eu criasse um molde com ele Então a partir disso aqui É só pintar Tcharam Pronto Depois você já fez a parte mais difícil Eu faço o seguinte Eu vou unindo Essa parte aqui de dentro Com a parte de cima E vou só fazendo os ajustes Que eu quero Se quiser engrossar Esse início Se eu quiser fazer Uma pontinha E aí eu pinto Aqui dentro também Com o delineador Só pra Ai fiquei assim Meu Deus Eu pinto aqui dentro também Na linha d'água Só até onde eu fiz O gateado Só pra não ficar Aquela pelezinha Da impressão De que realmente Seu olho é maior Gente Agora eu só vou fazer o seguinte Eu vou botar cílio Cílio não Rímel Derrubando Não é mesmo? Rímel Nos cílios superiores E Nos inferiores O cílio que eu escolhi Pra compor Esse olho gateadão Foi o número 107 Da Cremé Aquele que veio Na caixa De Alice Alasar Da I Make Box Que irei usar Até ele Se despedaçar Vou colar e volto já Pronto Já voltei com o cílio O truque já tá feito Pra boca eu decidi colocar Fazer uma boca vermelha E aí Escolhi aqui o lápis Para delinear Lábeles Da Marchete Ou é Marquete Não sei Esse é o coral Vou aqui fazer O contorno E de batom Eu escolhi o Arlequina Do Pausa Para Feministos Pronto É assim que fica O nosso tutorial de hoje Na verdade Hoje foi mais um truque Pra vocês Se eu descobrir novos truques Eu juro pra vocês Voltarem pra cá Com esses vídeos mais rapidinhos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Minhas redes sociais Estão aqui na tela Pra você me seguir Quando você quiser E onde você quiser E é isso Beijo e com Deus Até o próximo vídeo Tchau